A gente é do cabelo, é do nosso, a gente é da meninete, é da madeira A gente é do que 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 é Quem sabe quando a gente tá ligado, e a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí A paz não se morre, batucada, tamo junto na rebrada A gente é isso aí, fica ligado, e a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí A paz é do que 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 é do Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Fica ligado 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 que a gente é isso aí A gente é alegria, coletividade, a gente é alegria